O furto foi registrado a noite passada neste canteiro de obras e impressiona pela ousadia dos criminosos. E olha onde os ladrões entraram, realmente é obra de especialista em rapel. Inclusive a gente vai ver a corda, olha o tamanho da altura aqui do poço onde eles entraram nos fundos de um supermercado. Ali tiraram seis botijões de gás pela corda, cada botijão pesa 13 quilos, imagina o trabalho que deu. Impressionante a altura aqui do poço onde eles entraram. O Cavalheiro é o gestor aqui desta obra onde teremos uma futura clínica veterinária. Aproxime-se Cavalheiro, nós tivemos aí então este prejuízo agora impressionante onde eles acessaram. Pois é, o que o pessoal fizeram ali foi coisa de novela. Na realidade eles tiraram as ferramentas da obra para escalar o supermercado. Porque uns oito metros de altura ou muras cortaram a tela e desceram lá pegar mais os bojão. Então eles levaram todas as ferramentas da obra, inclusive arame, prego, todas as ferramentas dos carpinteiros, capos. Levaram, assim lá, uns três, quatro mil reais. E para içar os botijões de gás, cada um pesa 13 quilos, foi uma obra realmente uma peripécia impressionante. É, pelo que você vê ali, eles amarraram na corda e puxaram, mas daí eles escalaram, tiveram de escalar esse muro aí de uns oito metros para sair lá de baixo. Eu não sei como que eles saíram lá de baixo. Impressionante. Alguma característica das ferramentas levadas? É, assim, tipo escada e cabos, que ferramenta é quase tudo igual, né? Então, né, ferramenta normal. Tinha maquitas, alguma coisa assim. Juradeira, lixadeira, né? E os cabos, né? Aí teve que comprar tudo novo hoje para trabalhar. O pessoal começaram a trabalhar hoje nove horas. Prejuízo, né? Prejuízo. Os ladrões deixaram os vestígios da escalada, a corda e a escada utilizadas. O furto foi registrado na quinta SDP, que investiga os fatos.